Do que eu falo com a minha rica aposentadoria, porque no próximo ano eu vou completar 60 anos, então eu gostaria de saber se eu posso me aposentar e com que salário. Minha querida Hebe Camargo, em nome do povo de São Paulo... Há 60 anos, então eu gostaria de saber se eu posso me aposentar e com que salário. Minha querida Hebe Camargo, em nome do povo de São Paulo, eu proíbo você de se aposentar. Pronto. Está proibida. Você não está pensando em se aposentar não, né? É apenas uma brincadeira, né Hebe? Depende do que eu recebi da aposentadoria. Olha, nem que você receba 15 milhões está proibida, nós vamos fazer uma lei na Câmara Municipal proibindo Hebe Camargo se aposentar pelo bem da cidade de São Paulo. Acabou-se. Não se discute mais assunto liquidável. Fim de papo. Depois dessa declaração de amor, eu quero dizer para os ouvintes da Jovem Pan que eu já estou descendo aqui para pegar o elevador e daqui a pouquinho estarei aí para a gente conversar sobre esse veículo extraordinário que é o rádio. Aliás, esses veículos. O rádio e a televisão que a Jovem Pan estará no ar no próximo ano. Tá bom, Hebe. Então até daqui a pouquinho. Boa dia, Hebe. Um beijo para você. Puxa vida. 9 horas e 48 minutos aqui no Show da Manhã. Invadiu nossos estúdios o sorriso contagiante e a simpatia da mulher que foi considerada madrinha da televisão brasileira. Ela ainda está em pé aqui, vendo um álbum de fotografias de 1900 e alguma coisa. Quanta coisa que você guarda. A verdade da história. Hebe, senta aí. Vamos conversar. Ela está toda bonita com um blazer de linho. É linho? Não sei. Beige bonitíssimo. É um jacar. Colar bonito. Cabelo belíssimo. Brinco de ouro. Gostou? Nossa, está tudo isso? Está chiquérrimo. É porque eu vou dizer para os ouvintes da Jovem Pan que o estúdio aqui parece uma boate. Ele é meio escurinho. Então é por isso que o Hebe está vendo tudo assim muito bonito. Porque à noite o gato é pardo. Imagina, Hebe. Muito prazer em recebê-lo aqui, minha querida. Muito prazer mesmo. A Hebe vem aqui para conversar conosco sobre televisão, sobre rádio, para falar um pouco da carreira dela como cantora, como apresentadora de televisão, falar um pouco do sucesso na televisão, dessa intimidade que é uma coisa bonita da gente ver que ela passa para a gente na televisão, essa intimidade, esse relacionamento bonito que ela tem com o público, esse carinho com os telespectadores. Agora, você veio com a viatura da Jovem Pan que foi buscar você na sua casa. É, foi uma coisa... você veja que coisa incrível. Eu comecei a minha carreira em 1944, no rádio. E me emociono profundamente, tantos anos depois, de ver como o rádio evoluiu. O rádio Jovem Pan, a rádio Jovem Pan. Então, vinhamos agora pelo trânsito e eu fazendo aquelas interferências e extremamente emocionada de ver o gigantismo do rádio. E muito particularmente na Jovem Pan. A Jovem Pan que tem um lugar muito especial no meu coração. Eu conheço todas as vinhetas. Qualquer uma que você botar aí, eu digo o que é. Se é trânsito, se é o homem do ar, se é cinema... O homem do ar, não. O homem do tempo. E que agora ele está no ar, ele está de férias. Isso tudo é fruto da emoção que eu estou de estar aqui. O Hebe, e o que você achou da cidade de São Paulo logo cedo? Estão uma sexta-feira bonita, com sol, céu azul, e estamos aí na primavera. A cidade está realmente muito bonita, muito florida. Está razoavelmente bem cuidada, os jardins estão bem cuidados. Mas o prefeito está fazendo... faz umas coisas maravilhosas, mas de repente ele faz umas coisas tão arbitrárias que a gente fica meio assustado. Pega um cidadão, leva para a delegacia. Ele quer fazer... o João faz tudo, né? Multa. Um cidadão desce do carro, multa. É, mas eu notei que eu até na última interferência minha, eu ia dizer, olha, fiquem tranquilos, podem passar na Lameda Campinas, que o prefeito não está por aqui multando ninguém. Está lá no gabinete, que a Luana está tentando ver se aquela coisa vai até o dia 11 de outubro, né? Aliás, quem veio com a Hebe Camargo na viatura de frequência modular da Jovem Pan foi o repórter Djalma de Lima. Como é que foi a trajetória de lá para cá, hein, Djalma? Bem, Wellington, eu tive a oportunidade de entrar aqui na casa da Hebe e ouvir até um Bentevi cantando, coisa que eu não ouvia há muito tempo, só ouvia no interior. Então, para você imaginar como é a casa da Hebe Camargo, a tranquilidade, o paraíso que é. Mas, da casa da Hebe até a rádio, é incrível o número de pessoas que acenam, que tentam encostar próximo à viatura para dar um ok para a Hebe Camargo, para conversar com a Hebe Camargo. Então, ela tem um carisma muito grande. Inclusive, aconteceu uma coisa interessante no elevador, né? Quando nós subíamos no elevador aqui para a rádio, o elevador cheio, todo mundo se aproximando, oi Hebe e tal, a pessoa pedindo para, inclusive, para a Hebe dar uma força mental para a filha dessa pessoa que está há muito tempo na Europa. E ela não via há 12 anos na Europa. E a Hebe, de repente, viu que tinha um rapaz assim, com o zíper da calça abaixada. Ela falou, meu senhor, o senhor está com o zíper da calça abaixada. O rapaz, dentro do elevador, o rapaz ficou todo acanhado assim e tal, inclusive, agradeceu a Hebe de ter avisado isso. É incrível. É, aí saiu todo mundo do elevador cantando, passarinho, passarinho, lá, 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 lá. Foi assim mesmo, Hebe? Foi. Mas como é que você vai reparar nesses pequenos detalhes, meu Deus? Eu a reparo em tudo, Wellington. Eu sou que nem a Jovem Pan. Ô, Djalma, muito obrigada, até já. Eu vejo tudo como a Jovem Pan. Onde está a notícia, a Jovem Pan está lá, né? E você também parece que não tem papas na língua. Você fala mesmo, né, Delvonte? Você é muito espontânea. É, eu agora, eu acho que na altura... O que é isso aqui? Eu pensei que era... Isso é um chocolate gostoso. Ela vai tomar um cafezinho agora. Mas eu vou tomar café com adoçante, com chocolate, e aí... Esse chocolate é para depois do café. Essa Jovem Pan é fogo. Mas e o Wellington? Eu acho que nessa altura dos meus anos de vida, eu acho que já adquiri direitos de fazer determinadas críticas. Né? Então, talvez seja isso que acrescentou, assim, a minha carreira. Eu acho que com o passar do tempo eu fiquei realmente mais corajosa. Porque eu acho que nós, os mais velhos, é que temos que realmente falar as coisas que a gente considera erradas, as coisas que estão afligindo a população. Porque também se vier alguma represália mais violenta, a gente já viveu bastante, não tem problema. Foi por isso que você quis fazer, exigiu que o seu programa pela televisão fosse ao vivo? Para que você pudesse realmente falar e ninguém proibisse? Porque eu também gosto muito mais do programa ao vivo, porque tem muito mais calor. Aquele público ali, aquele público representa o público que está em casa, né? Então, quando o público vibra com determinada atração ou com determinado assunto, a gente tem certeza que é um assunto que está atingindo a maioria do público que está assistindo, né, Wellington? E por isso é que eu gosto do programa ao vivo. Como a última semana aconteceu, um rapaz lá no auditório, o debate era de mulher para mulher, nós só tínhamos mulheres conversando, né? O assunto era mais entre marido e mulher, relacionamento, né? E o rapaz no auditório começou a fazer reivindicações políticas, você viu? E de horário, do tempo, do horário que as emissoras estavam cerceando os partidos pequenos. Eu falei, não, as emissoras não têm culpa. A gente apenas cumpre uma determinação da lei. Pelo menos existem algumas leis que são cumpridas, né? É verdade. Muito bem, a gente vai ter muito tempo para conversar com a Hebe Camargo aqui, nesta edição do Show da Manhã pela Rádio Jovem Pan de São Paulo. São 10 horas e 3 minutos. Enquanto você estava vindo para cá, eu estava imaginando, Hebe Camargo que nasceu no interior, aqui no estado de São Paulo, no Vale, você é de Taubaté, né? Eu sou de Taubaté. Nasci no dia 8 de março, mas eu nasci em Taubaté. Eu sou de lá, onde é que eu queria nascer? Você gostaria de ter nascido aqui em São Paulo? Não, né? Lá mesmo em Taubaté. Não sei. Sabe por que eu saí tão pequena de lá, eu vim com 6 anos para São Paulo, de forma que Taubaté, me perdoem os meus conterrâneos, eu não sinto muito amor, não. Porque Taubaté foi um pouco ingrato com meu pai, acho que já até contei isso. Numa roda de sábado, é verdade. Então eu disse, agora, esse ano que passou, expressaram uma homenagem imensa para o meu pai. E eu, por uma, não sei, uma fatalidade até, quero dizer, não pude participar. E dá a impressão que foi uma represália, mas não, eu gostaria, porque fizeram uma semana inteirinha para o meu pai. Só que eu gostaria que meu pai tivesse participado, no caso de ter homenagem, eu gostaria que fosse quando ele viva. É lógico. É, é um negócio de homenagem depois que a gente morre, a gente está lá, eles aqui, né? Não, não tem nada a ver. E você tem sido muito homenageada ultimamente, Hebe? Não, eu não sou muito chegada a homenagem para mim, não. Eu gosto muito de homenagear os outros. Eu adoro homenagear os outros. Você veja, por exemplo, quando a Dersi Gonçalves completou 80 anos, e ela era estrela, né, contratada da Rede Globo. E a Globo não fazia nada com a Dersi. A Dersi não participava da programação e a Globo não permitia que ela participasse como convidada de outras emissoras. Mas 80 anos de uma Dersi Gonçalves, você não pode deixar passar em branco. A Globo tinha toda aquela máquina, todo aquele elenco extraordinário, como nós tínhamos na TV Record, né, nos anos 60. E não fez nada. Então eu digo, não, vamos fazer um programa. Fizemos um programa lindíssimo para ela, fizemos homenagem na boate, convidamos artistas, enfim, foi uma coisa muito bonita. E ontem a Rede Globo lançou um programa com a nossa querida Dersi Gonçalves. Mas eu não gostei, porque o programa é frio. Você acabou de falar do programa ao vivo, por que eu gosto do programa ao vivo. Então eu vi um programa da Dersi, extraordinário a Dersi, e passava para a Praça Nossa, que tem a plateia, o público morrendo de rir. E o da Dersi estava frio, porque não tem público, é coisa de estúdio. E a Dersi na Globo não pode falar aquelas coisas, como eu não vou falar nada, aliás, não tenho hábito também de falar, mas se a Dersi viesse aqui na Jovem Pan. Agora, você acha que a televisão hoje é mais hermética, mais pasteurizada, porque ela é feita com VT, tudo gravado, né, não tem esse charme todo que você falou. Não, eu tenho ouvido coisas ditas na televisão, que eu digo, meu Deus, onde é que nós estamos? Será? Ou eu sou muito quadrada, ou eu não avancei no tempo, ou realmente há uma liberdade extremamente exagerada, porque estão realmente, acho que, abusando um pouco. Eu acho que, a gente tem que ter, até um certo limitezinho, não que, eu não sou absolutamente contra a censura, mas eu acho que a gente deve ter um critériozinho mais refinado, de moral, para poder fazer algo. E na televisão, está tudo bem com você? O programa está dando um ibope tremendo, você termina o contrato agora no final do ano, já foi procurada... Não termino, meu contrato foi feito por dois anos, ainda tem mais um ano, e as pessoas estão dizendo que termina, eu deixo que fale. Bom, né? Realmente, eu estou recebendo um convite da Manchete e da TV Bandeirantes, mas eu estou muito bem no SBT, estou muito feliz, sou muito bem tratada, muito querida, me parece. E as propostas foram interessantes, Sabe? Sempre são, né? Porque eles sabem que a gente está bem, eles não vão chegar para oferecer alguma coisa abaixo daquilo que a gente está, ou igual, ou melhor. Mas não mexeram com você? Não, não me... Mexeu porque... Qualquer proposta de trabalho realmente mexe com as pessoas, é claro, vai e desce, Ainda mais eu que, como eu disse, eu estou na hora de deixar para que venham aí os novos valores e que deitem e rolem, né? Agora, você não tem vontade de voltar a fazer rádio, por exemplo? Vários ouvintes já ligaram para cá, inclusive a Rosa da Moca, querendo saber por que você não volta a fazer aquele programa de rádio em que o ouvinte podia conversar com você. É, o Djalma me perguntou isso também na viatura da Pan. Eu tenho paixão por fazer rádio. Inclusive, eu gosto mais de fazer rádio do que televisão. Engraçado, né? Porque eu sinto... Eu também. É, o rádio dá mais elasticidade, né? Eu me sinto assim... Eu tenho a impressão que eu estou sozinha no mundo. Então, eu falo com muito mais veemência do que na televisão. Mas é por absoluta falta de tempo que eu não faço rádio. Porque o rádio, não adianta fazer uma vez por semana. Eu acho que, mais do que nunca, você tem que fazer diariamente. E para fazer uma vez por semana, não resulta nada. Quem sabe se a gente cria uma sessãozinha aqui no show da manhã uma vez por semana, para você conversar com os ouvintes, o cantinho da Hedda, assim, aquela coisa, hein, Hedda? Não sei, o Tuta não é muito meu fã. Eu acho que ele não vai aprovar, não. Bom, Hebe, você está com... Puxa vida. Fotos aqui de 1900... Gostou da cabeça para baixo. Fui abrir aqui, estava de cabeça para baixo. Foto, por exemplo, Diário da Noite, São Paulo, quinta-feira, 2 de fevereiro de 1950 e traz aqui a manchete principal do Diário da Noite. Televisão para os paulistanos era uma sessão que tinha no Diário. Levará aos lares a alegria da imagem associada ao som. Essa aqui sou eu. Olha que bonita. Você pensou que era a Lídia Blonde? Parecida mesmo, hein, Hebe? É o cabelo. Todo mundo pensa que era novidade. Aquela franjinha, né? Aquele cabelo aí. Eu já usava isso em 1950. Fevereiro de 50. Eu nasci um ano depois. Ah, que saudade. Esse moço que está com você... Esse aqui é o Homero Silva. Esse aqui é o Edmundo Monteiro. Esse está vivo ainda. Mas esse, o Homero já foi. E aqui tem o Walter Forster. Está vivo. Sarita Campos está viva. Graças a Deus. Marcos Rey deve estar por aí também, que é daquela época que você fazia na Rádio Nacional novela? Não, né? Não, eu nunca... Eu fazia novela? Você não fazia novela no rádio, não? Não, não. Rádio novela junto com o Walter Forster? Não, não. Eu sempre fui a estrelinha do samba no rádio. Depois virei a estrela de São Paulo, só como cantora. Ela estava cutucando lá. Como é que... As pessoas cutucam mesmo aqui. Aliás, a Hebe realmente é uma pessoa muito querida. Porque todos os funcionários do Departamento de Relações Públicas, aqui a produtora do programa falando no meu ouvido. Rádio também é assim, complicado. É, aqui ela fala no ouvido. Lá no nosso programa, ela abre uns cartazes desse tamanho assim e fica dez apontando. Intervalo, intervalo. Dá a impressão que eu sou cega. E tem uma história também do ponto eletrônico, não tem uma história do ponto eletrônico? Você parece que estreou, introduziu o ponto eletrônico na televisão. Que é aquele foninho de ouvido. É, é um terror aquilo. É um terror aquilo. É um terror. Que o apresentador fica apresentando qualquer programa, não é? E o editor fica lá em cima, o diretor fica no suíte, conversando com você, dizendo o texto, olha, pergunta aquilo, não pergunta aquilo, vai, agora você cutuca daqui, chama fulano, não é? E deve ser muito complicado você contracenar com aquilo. Porque você está entrevistando uma pessoa, uma personalidade, e vem uma outra coisa. Pergunta isso para ele, pergunta aquilo. É, comigo aconteceu uma coisa engraçadíssima. Mas não fui eu não que introduziu o ponto eletrônico. Foi a Dersi Gonçalves que usava muito. E aí um dia, na TV Record, eu tinha equipe A, né? Era o Tuta, era o Newton Travesso, o Manoel Carlos, o Raul Duarte. E então eu disse, ah, vamos experimentar o ponto eletrônico, porque aí a Hebe fica mais... E era tudo ao vivo, Hebe? Tudo ao vivo, uma maravilha. E essa equipe A, fantástica, né? Então fomos experimentar o ponto. Aí, no primeiro momento, eu achei ótimo, né? Porque dizia tudo, e eu falava aquelas coisas inteligentes, todo mundo pensava que era eu que estava falando, era o ponto. Era o ponto que soprava. Aí, de repente, o ponto disse assim, pergunta isso aqui. Eu já perguntei isso! Quer dizer, eu briguei com o ponto em pleno ar. Quer dizer, o público não estava sabendo de nada. Como que eu já perguntei isso? Eu estava discutindo com o ponto. Você conversando com o ponto. Mas escuta, fulano, eu já perguntei isso para ele. Muito engraçado. Muito bem. Uma conversa com a cidade. Hebe vai conversar com a cidade de São Paulo através do rádio. Através da rádio Jovem Pan. São 10 horas e 12 minutos. A repórter Márcia Cristina Nepomuceno está com viatura de frequência modulada circulando pelas ruas da cidade. Márcia. Olá, Wellington de Oliveira. 10 horas mais 15 minutos. Eu falo aqui pertinho dos estúdios da Jovem Pan. Nós estamos na área dos jardins, na rua Batatais, onde acontece hoje uma feira livre. E é nesta feira livre que a gente vai conversar com algumas pessoas da cidade para que elas também possam conversar com a Hebe Camargo. Posso dar o seu bom dia e possam até fazer alguma pergunta. Eu estou ao lado, primeiramente, da dona Isa, que já está esperando faz um tempão para falar com a Hebe Camargo, mas está aqui firme porque ela quer falar. A senhora conhece a Hebe Camargo, dona Isa? Eu conheço da televisão e, pessoalmente, uma vez, quando ela foi num programa de... Não é programa aí no Ibirapuera, numa exposição de passarinhos. Eu só tive a oportunidade, oportunidade de falar com ela, mas faz tanto tempo que ela nem, né? Então pode falar com ela. Ela está ouvindo a senhora, dona Isa? É, Be? Alô? Estou ouvindo, dona Isa. Como vai, querida? Tudo bem. Como é que está a feira aí? Está muito cara? Está, sim, meu bem. Está caríssima. Mas eles estão dizendo que na feira está mais barato do que no mercado de Pinheiros. Porque o mercado, eu não sei. Do Pinheiros, não sei. Aqui está caro e os aluguéis também estão quase que arrebentando com a vida. É verdade. Quanto é que está o chuchu? Hein? O chuchu? 100. Está 100. 100? 100. 100 chuchu, então? 100. E a banana? A banana está 150. Subiu, hein? Subiu. Puxa vida. E a prata está 250. Mas a ouro é mais cara, né? É, é mais cara. Tem quatro ouro, acho que tem 500 prata e algumas de bronze. É, é um caso sério. Eu amo você. Muito obrigada. Esse que você fez, eu estou com a minha vida, não posso falar. Gente, a dona Isa não consegue falar. Ela realmente está muito emocionada. Ela contava para a gente fora do ar, Hebe Camargo, que ela ficou muito contente e começou a gostar de você ainda mais quando uma vez você fez uma matéria sobre os animais de Santa Catarina. Conta para ela, dona Isa. Alô? Alô, Hebe? Eu estou ouvindo, pode falar. Olha, quando você fez aquela reportagem de Santa Catarina, eu adorei, porque o meu pai era fazendeiro, tinha fazenda, e eu fui criada no meio dos animais. Eu amo os animais. Aquela reportagem me comoveu muito. Então, desde ali eu fiquei gostando mais de você. Eu adoro você. Que bonito. Adoro, adoro, adoro. Muito obrigada. Quando eu tiver uma oportunidade, pessoalmente, te dar um abraço, eu irei. Inclusive, minhas amigas, com a reportagem que você fez de Santa Catarina, mas elas adoraram demais. Olha, você sabe, Ida, que essas coisas que eu faço na televisão estão me criando alguns problemas com os governadores dos estados. Eu imagino. É, eles ficam muito bravos, e eu disse, daqui a pouco eu não posso mais sair de casa, porque o país inteiro fica de mal comigo. Eu virei persona não grata lá em Santa Catarina, e também lá em Goiânia, quando aquele governador Henrique Santillo, quando eu abri o meu programa, eu pretendia fazer uma grande campanha em favor das vítimas do Césio, né? E ele ficou muito bravo, porque ele disse que eu estava levando, que eu estava, como é que se fala, meu Deus? Agora quem ficou emocionada foi eu. Insuflando. Insuflando e assustando, que eu estava aumentando o grau da tragédia. Do problema, né? Agora está aí, um ano depois, está aí que eu não exagerei, né? Agora, Hebe, aproveitando a presença da dona Ida, que está nos ouvindo e conversando com você, e demonstrando todo esse carinho que ela tem por você e a admiração. Como é que é essa história, né? Porque você é uma pessoa super espontânea, você realmente tem uma intimidade muito grande com o público telespectador, com o público ouvinte. Isso é uma coisa que nasceu em você mesmo, não? Eu acho que é. Eu vou falar outra vez no Djalma, porque ele estava perguntando, né? Porque ele acha que eu estou muito atualizada fazendo o meu programa, muito na época. E eu acho que isso é uma coisa realmente nato, porque desde que eu comecei a minha carreira, eu sempre tive essa mania de conversar, de me comunicar com o público, e fazer brincadeirinha, como isso que eu falei hoje no elevador com o garoto, né? Eu acho que não... O que que tinha demais eu falar para ele que o zip da calça estava aberto? Não falei nenhum palavrão, né? E ele, como é que foi a reação dele? Ele ficou vermelho? Não, ele estava... Quando ele subiu no elevador... Mas era um moço, um senhor? Era um garoto de uns 18, 19 anos. Ele, no começo, estava querendo fazer, assim, uma espécie de bagunça. Ah, no elevador. Sabe aqueles garotos que queriam aparecer e tal, 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 descia, subia, quando parava não andar? Depois que eu falei do zip, ele ficou tão encabulado que emudeceu. Veja que coisa engraçada. E eu falei com a maior naturalidade. Eu botei o dedinho e falei, olha, o zip da sua calça está aberto. E estava mesmo? Estava. Mas não estava totalmente, mas dava para escapar alguma coisa. Você quer ficar mais? Olá, Wely. Márcia, pode falar. Pois é, a dona Isa, que está aqui com a gente, ela está querendo ir para casa, terminou já a sua feira, porque ela quer ouvir toda a conversa da Hebe lá na sua casa, que ela vai ficar ouvindo pela Jovem Pan. Então, ela queria se despedir da Hebe e mandar um abraço. É isso, dona Isa? Olha, Hebe. Fala. Hebe, um abraço para você. Você está muito linda. Você está muito jovem. Que Deus te conserve sempre assim. E eu amo você. Muito obrigada. Amo, amo, amo. Um beijão para você. Tudo de bom. Estou emocionada de ter a oportunidade de falar com você. Você é uma criatura muito boa e continue nos seus programas falando contra o governo. E ela me ama, hein? Imagine se não me amasse. Vai, dona Ilza, para casa. Eu tenho direito à defensora se precisar. Gracinha, querida. Um grande beijo. Vai correndo para casa e ligue na pan. Mas que coisa engraçada. Você fala mesmo contra o governo no seu programa. Essa é a imagem que você passa para os telespectadores. Você viu aí o caso da dona Ida, né? É, eu não falo assim diretamente contra o governo. Eu falo contra as coisas que me parecem erradas. Porque o meu conceito é o seguinte. Eu não consigo, pelo fato de eu estar bem, razoavelmente realizada na minha vida, confortavelmente vivendo, eu não acho honesto dizer, bom, eu estou bem, o resto que se frite. Não. Eu acho que mais do que nunca eu tenho que batalhar para que as coisas melhorem para todo mundo. E eu sinto que de repente eles tomam umas medidas que ao invés de melhorar os que estão mal, eles estão piorando o que estão razoavelmente de cima para baixo. Eles estão achatando todo mundo, não é verdade? Então não, o processo é inverso. Vamos dar condições para que aqueles que não têm nada possam ter, pelo menos, o pouco digno para viver. Não que vive com uma razoável dignidade passe a não ter nada, tem que morar embaixo da ponte. E você é uma pessoa que, uma mulher comum, que vai à feira, que preocupa com a URP, preocupa com a OTN, com a inflação? Eu não vou à feira, mas eu vou à quitanda. Sei. Eu vou à padaria. Briga com o quitandeiro? Brigo e faço greve. Quando eu vejo que é uma coisa que está muito cara, eu digo, olha, eu não vou, eu, por exemplo, maracujá doce. Eu sou louca por maracujá doce. De repente eu comecei a ver que o maracujá estava um preço exorbitante. Eu falei, gente, isso aqui que vocês estão comprando por um, era o preço da caixa. Não vou, fiz greve. Nunca mais comprei maracujá. Quer dizer, é uma coisa... Carne. Semana passada eu comprei carne. Eu compro por mês todo. Então, veio uma carne esquisita, assim, tudo meio escura, peguei, separei. Disse, esta maminha está péssima. Esta costela. Porque eu como todas as carnes. Porque tem gente que não come, né? Diz, não, esta carne não é de terceira. Não, como costela, eu como rim, eu adoro, dobradinha. Não tem essa de dizer que, hum, isso eu não gosto. Dobradinha, você come tudo. Tudo, tudo. Mas tem um prato especial que você gosta, que você manda fazer na sua carne. Eu gosto de tudo, viu? É mesmo? Eu gosto de prato com comida. Sei. Rabada, ossobuco, com buco. Meu Deus. É, eu gosto com pulenta. Agora, a carne não estava boa. Eu peguei, devolvi. Não está boa. Não quero. E vou, vou quando precisa, vou, não vou. Agora, feira eu não vou e nem nunca fui. Nunca fui em feira. Mas a quitanda e açougue, padaria, vou. Eu converso com as pessoas e fico na fila esperando a minha vez. Eu acho que o fato de eu ser Hebe Camargo, as pessoas, evidentemente, querem me atender, querem me dar um atendimento mais simpático. É verdade. Mas eu não acho honesto. As pessoas chegaram na minha frente, por que eu vou passar na frente? É verdade. Eu espero ali. Você não vai para a feira. Só que isso não tem nada a ver com a televisão que nós inauguramos. É verdade. Estamos falando de chuchu, de banana. Pois é. Não, mas tem muito espaço, tem muito tempo ainda para falar. Tem muitas coisas para conversar com Hebe Camargo. Olha aqui, eu estou vendo aqui mais algumas fotografias da época de 1950. 25 de maio de 1950. Doutor Cupido comparece aos guichês das associadas paulistas. Olha que coincidência. Mudei de página rapidinho. Hebe Camargo trouxe a primavera, é verdade. A primavera está começando. Olha. O que está escrito aí? Deixa eu dar uma olhadinha. Olha. Que bonito, né Hebe? Hebe Camargo trouxe a primavera de novo. 6 a 12 de setembro de 1949. Como é que é essa história? Hebe Camargo regressou e trouxe a primavera? Porque você tinha parado? Não. Em 1949, não. Eu só parei em 64, quando me casei. Ah, não. Está escrito 13 a 19 de dezembro de 1943, o radar aqui em São Paulo. Desde domingo último que já se encontra de novo em São Paulo, a sambista Hebe Camargo. Ah, isso é porque eu estava viajando pelo norte, fazendo temporada. Continua o bonito intercâmbio artístico entre as associadas de todas as regiões. Foi passar um mês na rádio Farroupilha de Porto Alegre. Ah, e no Rio Grande do Sul. Ah, era um programa que tinha que você saía por diversas cidades? Quando eu saía, eu era estrelinha do samba. Esse pigarro que vocês estão ouvindo não é de fumo, porque eu não fumo, mas o meu marido fuma e eu, então, fumo por tabela. Isso é um veneno. Então, faz pior mal para a gente você fumar... Você fuma, né? Ah, fuma e eu fumo. Mas aqui é proibido. Proibido, aqui não se pode fumar no estúdio. Então, eu fico com o pigarro sem fumar. Sem fumar. Mas então eu saía em temporadas, eu era da rádio Tupi, e a Tupi me mandava ou para o Rio Grande do Sul, ou para o Rio Grande do Norte, Bahia, Recife, que tinha a rede de emissoras associadas. Não era ainda Obrigada da Alegria? Não, não, a Obrigada da Alegria já foi no tempo da organização Vitor Costa, já bem em 52. Bem em 52. Tá bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial. Você tinha um ano. Tinha um ano, exatamente. Nasci em fevereiro de 51, Hebe. Que loucura, né? Olha, que coisa linda, não? Bom, são 10 horas e 24 minutos, eu e Hebe vamos tomar um cafezinho aqui, comer um chocolatinho, e em seguida a gente volta a falar um pouco da vida, do trabalho e da televisão, né? A Hebe veio aqui, mais especificamente, para falar da televisão. Show da manhã. O intervalo comercial, vamos voltar a conversar aqui, que nós estamos num clima bom, vendo o álbum de fotografias da Hebe, tem fotografias da Hebe de maior, que ela está belíssima. É, a única fotografia que eu posei de maior é essa aí. O que aconteceu agora há pouco, que a gente riu bastante? Ah, é uma foto que eu mostrei, eu falei, olha que busto. Aí você perguntou se era meu mesmo, eu falei, como que é meu? Você está pensando que é de borracha? Então, na época, fazia sucesso, porque as atrizes do cinema, de Hollywood, do cinema americano, usavam, tinham um busto grande, e hoje voltou à moda de novo. É, mas agora não adianta mais ser moda, porque já cortei, agora tem que ser borracha. Bota a borrachinha aí, tudo bem. Agora você, como é que é essa coisa de fazer plástica para você? Você acha que a mulher tem que se cuidar sempre? Em todas as idades? Eu acho, acho. Agora, você sabe que coisa engraçada. Eu sempre cortei o barato dos jornalistas, né? Porque eu fiz uma vez uma meia cirurgia no rosto. Todo mundo pensa que eu já fiz 500. Mas eu só fiz uma no rosto. Sei. E assim, com muito medo de eu não poder rir, de ficar com a cara esticada e não poder rir, de repente arrebentava tudo. O que você tem de muito charmoso é exatamente o seu sorriso. Eu não sei se é charmoso, é escandaloso isso, eu sei. Não, mas é muito charmoso. Agora, o medo de ficar com a boca muito esticada, o olho muito, sei lá. Então, eu fiz realmente... Puxado, né? É, há quatro anos, acho que eu fiz uma meia cirurgia. Não me arrependi. Tenho vontade agora de fazer... Não dá assim uma... Uma... Como é que se diz? Um... Dá uma mudadinha no visual, um pouquinho só, né? Revisar, né? Não? Não, não é revisar, não. É uma... O médico fala uma coisa, tonificar. Tonificar. Mas, com esse negócio desses sangues que estão aí, desses hospitais que estão aí dando, passando essas coisas aí, você manda desinfetar a sala, paga uma fortuna, e de repente você pega lá uma... Eu tô com amnésia.